Olá, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Aqui trazemos as principais decisões dos ministros da Corte. Meu nome é Kátia Gomes e te convido a acompanhar mais uma edição do programa. Entre as notícias de hoje, você vai ver, Anvisa não pode impor restrições à propaganda de medicamentos. A justiça da Noruega deve decidir sobre passaportes para filhos de brasileira que moram no país europeu. E além disso, intimação pessoal do devedor de alimentos pode ser dispensada, mesmo que o advogado não tenha poderes especiais. O STJ Notícias começa agora. Para abrir esta edição do STJ Notícias, a gente começa destacando o entendimento firmado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça de que a Anvisa extrapolou competência ao criar regras sobre propaganda de remédios. Repórter Samanta Peçanha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não tem poder normativo para restringir as ações das empresas com relação à publicidade de medicamentos. Para a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, embora a Anvisa tenha sido genericamente autorizada a emitir normas para garantir o cumprimento de suas funções, no que se refere especificamente à propaganda de produtos sob controle sanitário, essa competência é mais limitada, sendo inclusive especificada em lei. No caso que chegou ao STJ, uma empresa farmacêutica moveu a ação contra a Anvisa, buscando impedir que fosse alvo de sanções da agência reguladora relacionadas ao descumprimento de uma resolução da autarquia que estabelece regras sobre promoção comercial de medicamentos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença que decidiu parcialmente a favor da farmacêutica, suspendendo os efeitos da resolução, por entender que a Anvisa violou o princípio da legalidade ao editar o ato. A agência reguladora recorreu ao STJ. O recurso especial teve o provimento negado pela primeira turma, que determinou a expedição de ofício, comunicando o resultado do julgamento ao Congresso Nacional e ao Ministério da Saúde, com o objetivo de embasar eventual nova reflexão sobre a matéria julgada. A relatora, ministra Regina Helena Costa, observou que a resolução questionada da Anvisa apresenta diversas disposições, cujo conteúdo ultrapassa os limites estabelecidos na lei federal que define as limitações à propaganda de remédios. De acordo com a ministra, ao editar a resolução, a Anvisa criou obrigações para os particulares, extrapolando a atribuição da autarquia. Na sexta turma, os ministros aplicaram o precedente do Supremo Tribunal Federal para, no caso julgado, afastar condenação por posse de 23 gramas de maconha. Os ministros reconheceram a atipicidade da conduta e absolveram o réu com o qual foram apreendidos 23 gramas de maconha. A decisão foi tomada com base no julgamento do STF, que entendeu pela descriminalização do porte de droga para consumo pessoal quem tiver consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional defina a legislação sobre o tema. No caso analisado pelo STJ, o réu foi condenado por tráfico por conta da apreensão de maconha na casa dele. Em primeiro grau, a pena foi de seis anos e nove meses de reclusão. A defesa apelou e pediu a desclassificação do delito para posse e para uso próprio, mas a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Em decisão monocrática, o relator do recurso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, já havia desclassificado a conduta do réu para a de uso de entorpecente para consumo pessoal em razão do contexto dos autos e da pequena quantidade apreendida. Contudo, em nova análise do caso, o ministro entendeu que o precedente firmado pelo STF exigia a modificação da situação do recorrente, tendo em vista a compatibilidade entre a hipótese dos autos e as teses estabelecidas em repercussão geral. Com a decisão, o ministro determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal Competente para eventual aplicação de sanção administrativa. Agora vamos fazer uma pausa nas notícias sobre julgamentos e falar de uma oportunidade para você que sonha em passar em um concurso público federal. O Superior Tribunal de Justiça publicou o edital do concurso para a formação de cadastro de reserva em cargos de analista judiciário. Tem vagas na área administrativa, judiciária e especializada, como saúde, arquitetura e comunicação. A prova será dia 1º de dezembro deste ano em Brasília. Para inspetor da Polícia Judicial, além das provas objetivas e discursivas, tem o teste de aptidão física. As inscrições e o pedido de isenção da taxa estará disponível no site do Sebrasp, banca responsável pelo concurso, entre os dias 30 de agosto e 20 de setembro. Outros detalhes no site do STJ. Boa prova! E voltamos a falar sobre algumas das recentes decisões de destaque do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira sessão definiram teses sobre confissões feitas à polícia durante a prisão. O objetivo é evitar condenações injustas. Por unanimidade, o colegiado fixou três teses sobre a admissão de confissões feitas à polícia no momento da prisão. A primeira tese estabelece que essas confissões só serão válidas se feitas formalmente em locais oficiais e documentadas dentro de um estabelecimento público e oficial, caso contrário, são inadmissíveis. A segunda tese diz que essas confissões podem apenas orientar a investigação como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação. Mas não podem sustentar uma condenação. Por fim, a confissão só será considerada válida se houver outras provas que a confirmem à luz do artigo 197 do Código de Processo Penal. Estas garantias têm como objetivo evitar condenações injustas baseadas em confissões obtidas sob pressão ou tortura e foram estabelecidas em um processo no qual o Ministério Público de Minas Gerais denunciou um homem pelo furto de uma bicicleta enquanto a vítima fazia compras em um supermercado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o réu a um ano e quatro meses de reclusão. A defesa recorreu ao STJ, sustentando que a condenação foi fundamentada em uma confissão extrajudicial, segundo o acusado, obtida sob tortura. O relator do recurso, ministro Ribeiro Dantas, comentou que quando o preso é devidamente registrado no sistema de custódia e recebe a orientação jurídica adequada antes de ser ouvido na delegacia, fica mais complicado para um policial mal intencionado torturá-lo para obter informações, pois nesse momento já há um nível de formalidade maior que é mais difícil de contornar. O ministro ressaltou que é incorreto atribuir um valor probatório supremo à confissão, pois ela está frequentemente no centro de condenações injustas. Assim, segundo o magistrado, é necessário detalhar as regras de valoração racional para esclarecer o peso real da confissão e reduzir o risco de condenações de inocentes que tenham confessado falsamente. A terceira sessão estabeleceu que as teses adotadas só deverão ser aplicadas aos fatos posteriores. Cabe à justiça da Noruega julgar o pedido de uma mulher brasileira para que seus filhos de dupla nacionalidade possam obter passaporte mesmo contra a vontade do pai. Entenda a decisão da segunda turma. Por unanimidade, os ministros do colegiado concluíram que cabe à justiça norueguesa decidir sobre a expedição de passaportes para duas crianças com dupla nacionalidade que vivem na Noruega, filhos de mãe brasileira e pai norueguês. De acordo com o processo, a família mora no país desde 2015 e após a separação do casal, o pai se recusou a renovar os passaportes das crianças. A mãe, que tem a guarda dos dois filhos menores de idade, entrou com ação no Brasil na tentativa de obter autorização judicial para a emissão dos passaportes. Após o juízo de primeira instância extinguir o processo sem julgamento de mérito, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença, ressaltando que a Convenção de Haia de 1980, da qual Brasil e Noruega são signatários, dá prioridade às decisões sobre guarda e visitação tomadas pela Justiça do País de Residência das Crianças. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial no STJ, alegando que, ao considerar o Poder Judiciário da Noruega o único competente para decidir o caso, a legislação brasileira foi contrariada, porque ela prevê a competência concorrente entre os países para suprir a autorização para a emissão de passaporte brasileiro. O ministro Afrânio Vilela, relator do recurso, pontuou que a Justiça da Noruega já decidiu sobre a guarda dos filhos e assegurou ao pai o direito de visitas, mas sem abordar a possibilidade de os menores deixarem o país de domicílio. Para o ministro, atender ao pedido do MPF poderia facilitar que as crianças viajassem ao Brasil sem a autorização do pai ou da autoridade judicial competente. A segunda turma seguiu o entendimento do relator e concluiu que, devido às peculiaridades do caso, o pedido para suprir a autorização paterna para a expedição dos passaportes deve ser analisado pela Justiça norueguesa por envolver questões relativas à guarda das crianças, garantindo ao pai o direito de ingressar nos autos para exercer plenamente sua defesa e contribuir para a instrução processual. Ainda falando sobre casos em nível internacional, o repórter Jaffer Araújo está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, Jaffer. Qual é o seu destaque? Obrigado, Kátia. Olha, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, suspendeu a decisão que havia determinado a soltura de Antônio Joaquim da Mota, conhecido como Tonho, apontado como líder do tráfico internacional de drogas e armas na fronteira Brasil-Paraguai. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca havia concedido um habeas corpus ao acusado após a defesa alegar falta de intimação no processo que originou a prisão. Vamos ver os detalhes na reportagem que eu preparei. Antônio Joaquim da Mota, conhecido como Tonho, foi preso em fevereiro deste ano em Mato Grosso do Sul, apontado pela polícia como líder do tráfico de armas e drogas na fronteira entre Brasil e Paraguai. No dia 15 de agosto, quando concedeu habeas corpus em favor do acusado, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, considerou a alegação da defesa de que não tinha sido intimada a apresentar contra-razões no processo que resultou no pedido de prisão. O Ministério Público Federal recorreu e sustentou que o risco de fuga, a gravidade dos crimes que o réu teria cometido e a robustez das provas demonstravam a urgência da decretação da prisão preventiva. Pelo exposto, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, então, decidiu suspender a ordem de soltura concedida anteriormente ao acusado até o julgamento definitivo do recurso do MPF. Intimação pessoal do devedor de alimentos pode ser dispensada, mesmo que o advogado não tenha poderes especiais. Esse é o entendimento da terceira turma. Na sessão, os ministros reforçaram que, como regra, é necessária intimação pessoal do devedor sobre a obrigação de pagar os alimentos e a possibilidade da prisão civil, mesmo se o advogado tiver poderes especiais para este fim. Porém, no caso julgado, diversas circunstâncias permitem configurar que o devedor teve ciência da ação e, por meio do advogado, exerceu o contraditório e se manifestou normalmente no processo. De acordo com os autos, os credores iniciaram a fase de cumprimento provisório de decisão interlocutória que fixou os alimentos e, por isso, foi determinada a intimação pessoal do devedor para pagar, provar que pagou ou justificar a absoluta impossibilidade de pagar o débito. Posteriormente, o devedor juntou ao processo procuração sem poderes específicos para receber citações ou intimações pessoais e, na sequência, apresentou exceção de pré-executividade. Após parecer do Ministério Público e novas manifestações dos credores e do devedor, o juízo decretou a prisão civil do réu, o qual o impetrou a habeas corpus em segunda instância e no STJ. A relatora do habeas corpus, ministra Nancy Andriga, apontou que a Corte Especial estabeleceu que há a configuração do comparecimento espontâneo do réu com a apresentação de embargos à execução ou de execução de pré-executividade, mesmo que o advogado não tenha poderes especiais para receber citação. No caso dos autos, a relatora apontou que, além da exceção de pré-executividade, os advogados seguiram atuando no processo e realizaram, inclusive, defesa de mérito tanto em relação ao valor do débito alimentar quanto no tocante à impossibilidade de prisão civil do devedor. Nancy Andriga enfatizou a importância de a primeira intimação do devedor de alimentos ser realmente pessoal. Contudo, ela observou que as demais, relativas às parcelas da dívida alimentar que vencerem no curso do cumprimento de sentença, poderão ser validamente efetivadas na pessoa do advogado constituído pelo réu. Por conta disso, o habeas corpus foi negado. Em outro julgamento, a terceira turma decidiu que a ação de interdição não pode ser julgada sem a realização de perícia médica para determinar a causa, a necessidade e os limites dessa medida. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que não é possível julgamento antecipado de ação de interdição com base em laudo médico unilateral. O entendimento foi o de que a produção de prova pericial é imprescindível para a constatação da incapacidade civil da pessoa a ser interditada. Na origem do caso julgado, o autor da ação pediu a interdição do pai devido a um acidente vascular cerebral isquêmico que teria causado perda transitória e eventual de memória e apresentou um laudo médico como prova. Ele alegou ter estranhado a venda de bens por preço inferior a 50% do valor de mercado e o aumento de ações ajuizadas contra o pai, inclusive com penhora de bens. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou que havia decidido a primeira instância e manteve a negativa da interdição, porque na entrevista do interditando em juízo, o magistrado avaliou não ter sido demonstrada a incapacidade civil dele. Por isso, o TJRS entendeu que a perícia não seria indispensável para a solução deste caso. Já no Superior Tribunal de Justiça, a ministra relatora, Nancy Andrigue, afirmou que a jurisprudência entende que a perícia é fundamental para se constatar a causa que justifique a decretação, a extensão e os limites da interdição. A ministra considerou inadmissível concluir que o autor da ação não tenha conseguido provar a necessidade da interdição e, ao mesmo tempo, julgar a causa antecipadamente, retirando dele o direito de produzir a prova pericial que poderia confirmar as alegações. Seguindo o entendimento da relatora, a terceira turma considerou o laudo médico inconclusivo por apresentar apenas indícios de que não haveria capacidade para a prática de atos da vida civil devido a lapsos de memória e caçou o acórdão em a sentença para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a produção de prova pericial. A interdição que a gente acabou de ver na reportagem é uma declaração judicial de que a pessoa é incapaz de praticar os atos da vida civil. E sobre os efeitos práticos para quem é declarado sob interdição, vamos ouvir o advogado especialista em direito de família e sucessões, Leonardo Carvalho. Geralmente, a interdição abrange atos da vida civil do interditado, atos esses relacionados ao patrimônio. Isso significa que o interditado não pode vender os seus bens, comprar bens, assinar contratos, e as suas responsabilidades referentes aos atos civis patrimoniais ficam limitadas ao auxílio de um curador. Esse curador é nomeado pelo juiz no ato da fixação da interdição e a sua abrangência. Quem pode solicitar a interdição? Os parentes, os cônjuges, os companheiros, os filhos, os pais. Sempre que há uma demanda judicial de interdição, há uma solicitação de nomeação de um curador. Esse curador é a pessoa que vai ficar responsável pelo interditado e também é a pessoa que presta contas ao judiciário. Você sabia que agora o STJ usa o modelo de ofício em linguagem simples? Vamos conferir. Solicito a vossa excelência informações atualizadas e pormenorizadas nos precisos termos da referida decisão. Difícil de entender, né? O judiciário tem uma linguagem própria com termos jurídicos. É o famoso juridiquês, mas isso está mudando. Mais simples, leve, objetivo e de cara nova. O novo padrão inclui somente a informação solicitada ou comunicada, o número do ofício, os destinatários, os dados do processo, um link para acesso aos autos no STJ, além de instruções para o envio das informações. A mudança pretende aproximar o judiciário do cidadão, fazendo com que qualquer pessoa que leia o documento compreenda o que está sendo solicitado. A ideia é que o trabalho se torne cada vez mais eficiente e inclusivo e mais ágil à tramitação dos processos. No final das contas, é a sociedade, é o jurisdicionado que ganha com isso. Por quê? Se você tem uma comunicação que está fácil de ser entendida e, por exemplo, há uma determinação naquela comunicação, essa determinação será cumprida com muito mais rapidez, porque é mais simples e mais direta, mais concisa. Você pegou, entendeu e você já vai ao cumprimento daquilo que está sendo determinado naquela comunicação. Obra comemorativa dos 35 anos do Superior Tribunal de Justiça reúne artigos de 42 ministros ativos e aposentados. O lançamento ocorreu no Espaço Cultural STJ. A versão digital do livro está disponível gratuitamente no site da Corte. Eu acompanhei o evento. Vamos conferir. Criado na Constituição de 1988, o tribunal foi efetivamente instalado no dia 7 de abril do ano seguinte, com o papel de uniformizar a interpretação da legislação federal e oferecer justiça ágil e cidadã. Como forma de homenagear essa data, o gabinete da revista do STJ lançou o livro Doutrina, 35 anos do STJ, edição comemorativa. A obra traz artigos jurídicos de 15 ministros aposentados e 27 que estão na ativa. O presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, abriu o evento. A esses pioneiros, o agradecimento de nós que temos hoje a responsabilidade de continuar a julgar. Mas é uma responsabilidade que vem atenuada porque nós nos baseamos nos precedentes que esses ministros e ministras extraordinários deixaram. Então é uma homenagem, não é ao STJ, mas aos ministros que fizeram e estão fazendo a jurisprudência do nosso STJ. A sexta edição da revista do STJ foi elaborada durante a direção do ministro Raul Araújo. Temos artigos sobre inteligência artificial, sobre temas que dizem com o dia a dia dos cidadãos, muito importantes, portanto, também temas relevantes quanto ao direito penal e ao direito administrativo. Enfim, cobrimos todas as áreas do Superior Tribunal de Justiça, destacadamente o direito público, o direito privado e o direito criminal. O prefácio foi escrito pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. Durante o discurso, ela destacou que a obra convida para uma profunda reflexão sobre temas instigantes e significativos. Essa edição comemorativa dos 35 anos é assim mais do que o registro de interpretações doutrinárias. É uma forma de preservar a nossa história, fazendo transparecer, em toda a sua complexidade, a justa humanidade pela qual nos orientamos. Disponível nas versões impressa e digital, a obra se aprofunda em matérias de grande relevância, contribuindo para o debate jurídico no Brasil. O artigo do ministro Sérgio Cuquina abordou a competência jurisdicional. A importância desse tema é grande, na medida em que o STJ, por disposição constitucional, tem como uma de suas atribuições a deliberar, resolver, sobre conflitos, sobretudo conflitos instaurados entre justiças diferentes. Então, ao longo dessas décadas de existência do STJ, muitos têm sido os desafios. O ex-ministro do STJ e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também contribuiu para a coletânea e agradeceu a oportunidade de homenagear a corte que marcou a carreira dele. Eu tinha um grande fã que era o meu pai. E meu pai teve a oportunidade de assistir a minha aposta aqui no STJ. Então, sempre que eu venho aqui, eu relembro a felicidade que ele se manifestou estando aqui no dia da minha aposta. Esse foi um momento muito feliz. Passei aqui 11 anos maravilhosos e daqui também tive a oportunidade de ir para o Supremo. A beleza da sede do Superior Tribunal de Justiça não é uma exclusividade dos traços arquitetônicos e artísticos dos seus edifícios. De julho a setembro, quem vem enfeitar o STJ com seu toque especial é o IP amarelo. Nativo do cerrado e símbolo de Brasília, o IP encanta habitantes e turistas da capital federal com a oportunidade única de assistir ao revezamento da floração das diferentes espécies dessa árvore ao longo do ano. Realmente, é uma verdadeira obra-prima da mãe natureza. E assim, a gente vai encerrando o STJ Notícias, que volta semana que vem. Mas você pode acompanhar outras informações do tribunal no site oficial, nas redes sociais, no YouTube e nas principais plataformas de áudio do STJ. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto